Olá amigos, assunto de hoje, metralhar a rocinha. É isso mesmo que você ouviu. Vamos aos fatos? No último dia 6 de fevereiro, terça-feira, estima em São Paulo, na sede do BTG Pactol. Fui entrevistado pelo jornalista Augusto Nunes, por uma hora e dez minutos. Presentes, mais de mil pessoas do mercado, bem como toda a mídia de São Paulo. Foi aplaudido várias vezes, em especial no final da entrevista. Tudo em paz, tudo em ordem. Hoje, dia 11, cinco dias depois, fui surpreendido com a matéria do jornal Globo, autoria Lauro Jardim. Escreve ele no jornal, como forma de combater a violência na massinha, Jair Bolsonaro jogaria panfletos na favela para a bandidagem se render. Caso ela não fizesse isso, Jair Bolsonaro determinaria o fuzilamento que toda a favela fosse metralhada, escrito por ele. Isso é uma insanidade. Em beira à loucura, alguém escreveu uma coisa dessa. Alguém acha, se eu tivesse falado isso para mais de mil pessoas em São Paulo, para toda a mídia paulista, entre elas o Estado e a nossa Folha de São Paulo, eu não seria massacrado por essa imprensa e de forma justa? Agora, lamento, Lauro Jardim, essa história aqui, você inventar cinco dias depois. Isso não é fazer jornalismo. Isso é fazer terrorismo. Não posso admitir isso aí. Espero, no momento, que você se retrate dessa infâmia, dessa covardia que você faz para comigo. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.